Música Olá meus amigos tudo bem? Eu sou o Diego e estamos em mais um de nossos vídeos sobre pesca, atividades mateiras e técnicas de sobrevivência E hoje atendendo a pedidos, eu estou aqui mais uma vez para mostrar algumas técnicas Hoje carregando também minha vara de Tenkara, eu vou atrás dos pequenos gigantes, os famosos lambaris E vou desenvolver outras atividades, e para isso mais uma vez convido a vocês para me acompanhar, vamos nessa! Música O que eu vou usar, turma? Hoje estou com minha vara de Tenkara, uma pesca tradicional japonesa E de linha, a minha vara tem na verdade 3 metros e 30, eu vou utilizar uma linha level, que está aqui do mesmo tamanho da vara Mais um líder de 15 milímetros, que é onde que eu vou atar as moscas Todas as moscas feitas por mim, atadas por mim, está vendo? Como que nós atamos as nossas moscas? Simples, nós observamos o peixe e a alimentação que ele tem no local Então você chega por exemplo aqui, eu analiso as larvas, ninfas, insetos que tem no local E provavelmente esse vai ser a alimentação do peixe Então a ideia é sempre essa Então vou montar ela aqui, e vamos partir para a ação, atrás desses guerreiros aí Música 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 Bom, separei alguns lambaris aqui, agora eu vou limpar eles para preparar uma fritada para mim né A técnica para limpar a lambari é bastante simples Você não precisa de faca nada para sair limpando o barrigado Na verdade, até para arrancar as escamas você não precisa de faca, você pode bater em uma peneira Mas aqui como eu não estou com uma peneira, eu vou usar a faca Música Tirou as escamas E água Como que a gente vai pegar e vai arrancar a barrigada? É simples Você pega sempre um lambari com o dedão e com o indicador Bate aqui, entre o pérculo e a barrigada dele Com o dedão você passa por dentro da cabeça E indicador na barrigada Vamos limpar eles, salgar e mandar ver a fogueira Música 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 Música